Passo a chamar o item 22, o processo de abertura de 8.500, 62.10, 2014 e 19. Propósito de abertura da quarta fase da audiência pública, 32 de 2015, instituída com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento de minuta de resolução normativa, visando definir as condições e os procedimentos para a repactuação do risco hidrológico dos agentes de geração participantes do MRE. Diretor Lator, doutor Tiago Corrêa, informa que é a pedido de sustentação oral. A publicação da medida provisória número 688, de 18 de agosto de 2015, autoriza a repactuação do risco hidrológico suportado pelos agentes de geração hidrelétrica, participantes do mecanismo de realocação de energia, o MRE. Na trigésima reunião pública ordinária, realizada no mesmo dia, em 18 de agosto de 2015, essa diretoria colegiada encerrou a análise das contribuições recebidas no âmbito da primeira fase da audiência pública número 32 e aprovou a abertura da segunda fase na modalidade de intercâmbio documental, com envio de contribuições entre os dias 20 de agosto e 8 de setembro para obtenção de subsídios e informações adicionais para o aprimoramento dos instrumentos para a repactuação do risco hidrológico dos agentes participantes do MRE. Adicionalmente, por meio do despacho 2721, essa diretoria decidiu determinar a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica que a contabilização e a liquidação relativas ao mês de julho de 2015 fossem feitas em conjunto com a competência de agosto de 2015. Em 1º de setembro de 2015, na 32ª reunião pública ordinária, a diretoria aprovou a abertura da terceira fase da audiência pública número 32, a fim de tornar públicas as minutos de aditivos aos contratos de comercialização de energia no ambiente regulado, para extensão do prazo das autógrafas vigentes e aos contratos de concessão, bem como a alteração da resolução normativa 337, de 11 de novembro de 2008, e número 109, de 26 de outubro de 2004, incluindo novos usuários de energia de reserva e alterando a forma de rateio do encargo. Em 10 de setembro de 2015, por meio da carta 1906, a CCE solicitou a esta agência a retificação do item 3, o despacho de 2721, com a publicação do cronograma alternativo ao proposto e aporte conjunto de garantias financeiras pelos agentes da CCE dos meses de julho, agosto e de setembro. Em 21 de setembro de 2015, a Superintendência de Regulação Econômica e Estudos de Mercado, a SRM, e a Superintendência de Regulação de Serviços de Geração, emitiram a nota técnica 1903, recomendando a abertura de uma quarta fase, sugerindo a inclusão da minuta de resolução normativa, que disciplina os critérios de anuência e as demais condições de repactuação do risco hidrológico, nos termos da medida provisória 688. Então, essa audiência pública, ela acabou sendo feita de uma maneira bastante orgânica, em várias fases, de modo que fosse refletido todo o processo de aprendizado, e a gente pudesse aprovar o acordo, a repactuação, ainda no exercício de 2015. Eu espero que essa seja a última fase, porque a gente já está colocando aqui, de fato, a minuta de resolução com todos os critérios, e já estabelecendo aqui o cronograma também para a assinatura dos termos de adesão. É o relatório. Então, a sustentação oral será feita pelo doutor Guilherme Berjuque, representante da Casa de Pedra e Energia. Senhor diretores, bom dia. Eu represento não apenas a Casa de Pedra e Energia, eu represento um conjunto de investidores em pequenas centrais hidrelétricas, de centrais geradoras hidrelétricas. A maior parte das empresas concede operação no sul do Brasil, mas com usinas operando praticamente nos quatro submercados. A manifestação aqui tem o objetivo inicial, senhores diretores, ou mais que inicial, primordial, de registrar aqui na agência, na abertura desta última fase da audiência pública, do interesse desses investidores e proprietários de pequenas centrais hidrelétricas e de centrais geradoras hidrelétricas, quanto a uma solução ampla, geral e isonômica, para que seja retomada a regularidade das operações no âmbito da CSE. Sabemos que é uma situação grave, que é uma situação, não diria mais importante, que todas as questões do setor elétrico são importantes e concorrem para o funcionamento das nossas instituições. Mas essa é uma questão que está na pauta e uma solução é necessária para que seja feito esse destravamento das operações no CSE, que estão prejudicando todos os agentes, não apenas os geradores, mas os agentes como um todo. O que nós percebemos, senhores diretores, é que existe uma assimetria originária nesse processo de repactuação, que é uma assimetria que parte desde a participação dos agentes geradores pequenos no processo de formulação de uma proposta para a solução em relação à repactuação do risco urológico. Os geradores que eu represento estão subrepresentados nesse processo de repactuação, não tiveram oportunidade de discutir junto ao Ministério os termos e condições de que seria feita a proposta. Mesmo assim, estamos procurando informações antes dessa audiência pública e antes da oportunidade que tivemos na sexta-feira, na reunião feita no Maxud Plaza, em São Paulo, promovida pela CSE e com a presença do diretor Tiago Correia, as principais informações que chegavam em relação ao acordo para esses pequenos empreendedores era por via de imprensa, notícias de segunda mão, não tínhamos acesso ao diálogo mais aberto. De modo que existem muitas dúvidas e para a surpresa desses geradores, a posição que nós ouvimos na sexta-feira em São Paulo é que o acordo, ele, talvez não seja para todos. A proposta principal do acordo é destravar o mercado e não necessariamente compor uma situação que parta de uma proposta isonômica aos agentes. E a isonomia aqui, senhores diretores, precisa ser ponderada, talvez seja uma visão pouco gasta da ideia da isonomia, mas é aquela ideia de que a isonomia consiste em dar tratamento desigual aos agentes desiguais, para que assim eles atinjam algum nível de igualdade. E essa é a lógica que permeia o investimento em pequenas centrais hidrelétricas e centrais geradoras hidrelétricas, que hoje tem potência limitada a 3 mega. Existe uma diferença, tanto na concepção dos projetos, quanto uma diferença, inclusive na estrutura de viabilidade e financiamento desses empreendimentos. Devemos lembrar que até o início da década de 2000, esses empreendimentos tinham pouca atratividade e viabilidade, porque os custos unitários eram muito elevados e não havia escala suficiente para que esses empreendimentos competissem em concessões junto com empreendimentos de maior porte. E nesse sentido foram estabelecidos aos poucos diversos incentivos legais e regulatórios, visando alçar esses potenciais a um patamar mínimo de atratividade para investimentos. Então, essa equalização, o que aparentemente pode parecer hoje, para quem vê a situação das PCHs fora do contexto, dos incentivos, para que eles fossem explorados e aproveitados, pode não perceber que essa diferença existe, essa diferença é permeada por uma lógica de isonomia. e preocupa-nos, como pequenos geradores, a percepção ou afirmação de que seria previsível o problema e o déficit da geração hidrelétrica em 2015, e que a CGHs e PCHs, com participação facultativa no MRE, poderiam ter deixado o mecanismo durante este ano. Esse talvez seja o ponto que exige a maior reflexão e ponderação, porque isso não reflete a lógica e a estrutura desses empreendimentos. a participação no MRE não é uma BNES, não é uma vantagem, não é uma posição que coloca essas usinas numa situação mais confortável ou com maiores margens em relação a qualquer outro empreendimento. A garantia de participação do MRE foi colocada a esses geradores como uma medida em 2002, quando foi estabelecido o PROINFA para que os geradores hidrelétricos tivessem uma segurança mínima para retomar o investimento em pequenas centrais hidrelétricas. E foi colocado em lei, na lei 10.438 de 2002, como um direito, uma prerrogativa dos agentes para ter a segurança e a garantia de que a participação do MRE para mitigação dos riscos hidrológicos seria preservada. E assim são feitos os investimentos por esses empreendedores que contam com essas garantias para a viabilidade dos empreendimentos. Então, quando se fala hoje que esses empreendimentos poderiam sair do MRE e poderiam suportar os riscos fora do condomínio, e que poderiam retornar quando conveniente. Isso tudo sinaliza uma visão de que as PCHs elas jogam ou tem uma liberdade uma flexibilidade numa situação de vantagem em relação aos grandes quando isso não reflete a verdade. Nesse ponto, inclusive, é interessante afirmar que a participação do MRE é uma condição de financiabilidade para esses empreendimentos. Porque garante uma receita estável e fixa ao agente financiador como uma garantia aos empreendimentos e uma saída do MRE pode prejudicar os contratos de financiamento. E também registramos que um ponto que poderia ser melhorado nesse processo seria chamar os bancos e os agentes que financiam esses empreendimentos chamar o BNDES para verificar as verdadeiras condições que esses agentes têm de suportar uma repactuação sem prejuízo à estrutura financeira dos empreendimentos. Porque o fato é se torna insuportável para esses empreendimentos. Para os pequenos, sobretudo. 2015 é um ano com grandes dificuldades de caixa até o momento os empreendedores estão com um grande problema a resolver com um grande deslocamento e uma solução ao GSF que não contemple a participação desses pequenos geradores como aparentemente se delineia essa solução pode vir a impedir uma adesão por não oferecer condições mínimas de segurança ou de viabilidade econômica e colocar então esses agentes após o processo de adesão e de formalização dessa repactuação a um grande risco judicial eventualmente até mesmo sem a proteção de medidas liminares em face da existência de um acordo. Essa é uma preocupação real é uma preocupação que está à nossa frente e nós pedimos que a agência considere essas questões e leve em conta abra um item específico na proposta para tratar das pequenas centrais hidrelétricas fazendo distinção inclusive com relação ao regime de outorga considerando que são autorizatários não são concessionários que a própria natureza jurídica desse regime implica necessidade de um tratamento diferenciado e mais especificamente com relação a CGHs que vêm no mercado livre a compensação do do GSF de 2015 que esses geradores pagariam mediante uma prorrogação de outorga é absolutamente impossível porque os registros não tem um prazo os registros são por prazo indeterminado costuma-se dizer que é um é uma outorga é um título precário mas enfim mas ali é dinheiro investimento houve ali confiança no setor elétrico e nas regras nós esperamos que se preserve o modelo anunciado em 2004 de segurança para os investimentos em que esses empreendedores acreditaram obrigado procuradoria procuradoria opina pela abertura de audiência pública nos termos do artigo 4 parágrafo 3 da lei 942796 antes de partir a fundamentação acho que também para não perder um pouco a ideia do conceito eu vou fazer alguns comentários sobre a sustentação oral em relação a participação da discussão a gente está abrindo a quarta fase todas as negociações dos critérios de adesão foram feitos na agência nacional de energia elétrica não no ministério e foram feitos no âmbito de audiências públicas então todos os critérios as metodologias foram feitas aqui e estamos na quarta fase então é um processo bastante interativo que foge até a média da prática usual de agências reguladoras e esse tem sido até mais participativo do que essa média em relação a a isonomia me parece que o principal problema inclusive o que foi levantado lá no dia 18 em São Paulo é exatamente essa relação com a CGH que não teriam atratividade em aderir a uma proposta cujo método de repactuação seria por prazo então seria um direito desnecessário e o que na época foi dito é que não se trata de buscar atrativo as condições normais de mercado já vigoram e a ANEL já decidiu que o risco é normal não tem nada de extraordinário no risco de 2015 então a proposta de repactuação feita pelo ministério e pela presença da república estabeleceu os limites em que a ANEL pode oferecer para repactuar o resultado de 15 mas ali é uma proposta cujo princípio é de reduzir ou limitar perdas não de dar um atrativo e eventualmente a forma como ela foi construída é uma solução de mercado em que se negocia risco ou rede e que de fato não vai ser atrativo para todo mundo dependendo do patamar de preço da gestão de negócio que a própria empresa faz ela não precisa aderir a esse instrumento de repactuação não é mandatório então essas questões é que precisavam ser colocadas em relação a isonomia a própria proposta que a gente vai ler hoje ela tenta tratar a maneira da isonomia inclusive na forma em que a gente coloca o o prêmio de risco que é diferenciado para a CL e a CR e que tem uma regra para o ACR que busca exatamente capturar a diferença dos custos de oportunidade entre os agentes então é dito isso hoje o que se coloca aqui é a a realização da quarta fase da audiência pública número 32 visando a obtenção de subsídios e informações adicionais para aprimoramento da minuta de resoluções normativa visando definir as condições e os procedimentos para repactuação do risco hidrológico dos agentes do MRE então a medida provisória 688 previu a repactuação do risco pelos geradores vinculado à energia contratada ou não no ambiente de contratação regulada e estabelece que a repactuação produz efeitos inclusivos a partir de 1º de janeiro de 2015 como a repactuação depende da doença da ANEL nos cabe definir os critérios de anuência que respeitem a condição de equilíbrio entre as partes além de regular como se dará a aferição dos resultados já realizados em 2015 e a forma de compensação a MP 688 também prevê a compensação para a contratação voluntária de reserva de capacidade de geração específica para a mitigação do risco hidrológico o que também merece regulamentação nesse sentido as superintendências a SRG e a CRM apresentaram diversas questões passíveis de regulamentação pela ANEL os quais constam da análise realizada pela nota técnica número 193 conjunto entre as duas áreas e da minuta de resolução normativa em anexa a saber os critérios de elegibilidade na CR e na CL os respectivos prêmios de risco a apuração do resultado de 2015 os critérios para apuração da extensão do contrato e do prazo de outorga e a contratação de reserva específica e a contratação mínima de reserva existente para repactuação específica no âmbito do mercado do ambiente livre e no que tange as questões referentes ao prêmio de risco do ACR as duas superintendências mantiveram o posicionamento de fixar o prêmio de risco em 10% do preço contratual garantindo ainda a neutralidade dos efeitos de uma eventual revisão ordinária de garantia física conforme definido no parágrafo oitavo do artigo primeiro da medida provisória 688 nesse ponto em particular eu acato parcialmente as propostas das superintendências os principais argumentos utilizados pelas áreas para sustentar a recomendação de utilização do percentual do preço contratado são a simplicidade das premissas utilizadas na sua definição o equacionamento do risco de revisão de garantia física em conjunto com o risco do MRE e a isonomia de tratamento frente aos diferentes custos de oportunidade percebidos pelos geradores do MRE entretanto gostaria de incluir novos argumentos para a formação da decisão dessa diretoria primeiro ressalto o interesse público em uma vez assegurada a vantajosidade da repactuação para os consumidores em se maximizar a adesão dos agentes de geração de modo a acelerar a retirada das disputas judiciais sobre o tema segundo considero haver dois momentos distintos para a precificação do risco no ACR o ano de 2015 quando os valores já são bem conhecidos e o valor do sinistro é alto no limite a gente está falando de um sinistro da ordem de 45 reais por MWh para o ano de 2015 é um sinistro alto mas eu repito não é um sinistro extraordinário é perfeitamente previsível e os demais anos quando a incerteza é maior a gente não tem muita informação sobre o comportamento hidrológico tem um desvio padrão muito grande mas o que se espera que numa manutenção de contratos de longo prazo esse valor tenha uma regressão para a média do risco assim entendo que seria razoável fixar o prêmio do risco para a repactuação do risco hidrológico no ACR com efeitos a partir de 2015 em dois momentos o prêmio de risco seria o valor de 10% conforme sugerido pelas superintendências e seria aplicado ao montante repactuado para o ano de 2015 e para o período de postergação da data de início do pagamento de prêmio em prazo suficiente para amortização do resultado conforme dispõe a medida provisória então neste momento em que o prêmio de risco deveria ser o valor do sinistro para que a gente possa dar eficácia à medida provisória é preciso limitar ele num valor abaixo então se sugere como a era técnica que explicou na nota técnica anterior a adosão de um prêmio de risco fixado em 10% porque seria o valor máximo esperado de uma perda permanente então isso se sustenta pelo prazo necessário para rever o resultado de 2015 então aquelas empresas que tem o preço mais baixo e a nossa média embora seja de 153 e 77 tem usinas vendidas a 97 reais por megawatt hora e usinas vendidas a 226 reais por megawatt hora então aquelas que tem um valor menor teriam um prazo maior para recuperar o ano de 2015 as demais recuperariam esse resultado de uma maneira mais rápida mas em compensação aqui se estaria inclusive como foi colocado na situação oral se protegendo a viabilidade financeira dos empreendimentos em limitar ao valor da perda máxima permanente agora uma vez resolvida a questão de 2015 me parece fazer sentido inclusive como um instrumento para maximizar a adesão que o prêmio de risco seja reduzido e colocado no patamar de 6,90 que é um patamar bastante conservador feito com uma metodologia também utilizada como teste de consistência mas é uma metodologia que também vem das duas superintendências e que aqui também se faz uma simplificação de premissas trabalha com o conceito aqui de risco hidrológico mesmo mantendo todas as demais variáveis constantes e para depois do resultado de 2015 me parece uma forma de atrair aquelas empresas que tem ainda prazo de concessão alto e preço alto e que não estariam dispostas a abrir mão de 10% para aderir então aqui a gente chega numa situação em que seria de meio termo para aquelas outras empresas as outras usinas que só querem aderir a partir de 2016 não querem resolver o problema de 2015 porque não entraram em operação por exemplo ou porque conseguiram gerir o risco de 2015 se propõe que o preço seja de 6,90 para o ACL eu acato integralmente a recomendação da superintendência de que o valor do prêmio de risco seja dado pelo somatório da receita fixa de energia de reserva e demais custos administrativos financeiros e tributários aqui tem que ser diferente mesmo porque no caso do ACL a gente não está precificando o risco a gente está precificando o RED e o RED não muda se é 2015 e 2016 em diante enquanto o risco muda porque em 2015 o risco já é bem conhecido ademais quanto aos critérios para apuração da extensão do contrato e do prazo de outorga no ACR a MP 688 prevê que a compensação deve se dar com extensão de prazo ela que prevê isso caso o prazo do contrato de venda do ACR não seja o suficiente para amortizar o resultado para 2015 a nota técnica sugere que a gente estabeleça como elegibilidade 31 de dezembro de 2016 com o argumento de que teria que para um ano de risco repactuado teria que se dar um ano de contribuição com o prêmio na verdade dado o patamar do prêmio que na média vai ser 15,70 e no máximo 22,6 não seria possível resolver a questão de 2015 e em 2016 e já haver pagamento de prêmio então propõe-se que os contratos de venda sejam prorrogados de modo a assegurar sua duração por pelo menos dois anos a partir da completa amortização do resultado a ser ressacido de modo a possibilitar que o consumidor perceba aporte efetivo de prêmio na conta bandeira por esse período adicional então se o prazo necessário para resolver 2015 for 2017 se propõe que o contrato seja prorrogado até 2019 caso contrário a repactuação teria o efeito de apenas ressarcir o gerador do resultado de 2015 sem nenhuma contrapartida ao consumidor por outro lado é possível você não ter mais prazo de outorga para amortização então neste caso de não haver prazo de outorga a prorrogação só vai mesmo limita ao prazo necessário para ressarcimento e a partir daí não se prorrogaria de outorga para prorrogar contrato por quê? porque neste caso o término da outorga possibilita que a energia elétrica seja disponibilizada ao consumidor na forma de cotas e por meio de uma revisão mais abrangente dos riscos e valores envolvidos então não preciso ficar preso ao mesmo conceito aqui do caso em que tem outorga suficiente só o prazo do contrato acaba então mais uma vez aqui se traz o princípio da isonomia a gente está tratando desiguais de maneira desigual e paralelamente sugere-se que no período de prorrogação a área técnica sugere que o risco volte para o para o gerador e que ele deixe de pagar o prêmio eu acho que isso não faz muito sentido porque a gente está repactuando então eu estou sugerindo que o risco permaneça o gerador permaneça isento mas se mantém a obrigação de pagamento de prêmio exceto na hipótese em que a medida provisória prevê em que o gerador opte por disponível dessa energia então ele ganha prazo mas ele não quer contrato ele quer disponível em mente da energia então neste caso o risco hidrológico permanece com o gerador e ele não pagaria mais o prêmio quanto ao prazo de prorrogação dos contratos ou de extensão da outorga da repactuação do risco hidrológico no ACR assim como no ressarcimento incremental de energia de reserva por meio da extensão de prazo da outorga no ACL as superintendências então por meio da nota técnica 193 propõem calcular o fluxo de caixa livre considerando as premissas apresentadas na tabela 1 que eu acato também aqui integralmente então o preço de referência 153,77 o custo operacional 30,26 e a taxa de desconto 7,16 esse número de 153 é um pouco diferente do número apresentado pela CCE no âmbito desse processo mas é porque a CCE considera um horizonte de contratos que tem uma vigência diferente a gente quando fez a conta usou a mesma base de dados da CCE mas somente aqueles contratos que vigem em 2015 não os que vigem antes nem os que vigem depois então aí se explica essa diferença é por considerar de extrema relevância a matéria e por entender que os agentes setoriais ainda podem contribuir para o aperfeiçoamento da proposta recomendo a abertura dessa quarta fase por intercâmbio documental pelo prazo de 15 dias por fim considerando o pleito da CCE constante na carta 1906 e a inviabilidade da execução da aposta de garantias físicas de liquidações financeiras conforme o cronograma determinado no despacho original nosso 2721 recomendo que a contabilização a liquidações relativas aos meses de julho e agosto sejam postergadas entendendo tratar-se de situação excepcional e satisfatória para viabilizar a eficácia e a pactuação do risco hidrológico só que aqui eu não estou acatando exatamente a data lá da CCE de fazer tudo junto julho, agosto e setembro eu acho que isso talvez trouxesse mais tumulto do que do que segurança e me parece que a gente vai ter que fazer uma liquidação independente da solução da repactuação porque teremos aqui mais 15 dias de audiência pública uma semana para fechar aí a gente pretende dar um prazo de 15 dias para que os geradores demonstrem o interesse prévio e uma vez demonstrado o interesse prévio a ANEL publicaria um despacho com todas as usinas e os prazos e os valores de cada uma para que eles possam então aderir então se a gente está falando aqui de uma adesão lá para o final de novembro começo de dezembro então vai haver liquidação em havendo liquidação é melhor fazer fazer ela o quanto antes mas não daria para fazer mais agora por questões operacionais de contabilização a CCE fez uma carta extensa demonstrando que não seria possível fazer na data originalmente sugerida então de modo que a gente está propondo que a liquidação se dê nos dias 14 e 15 de outubro de 2015 então em face do exposto e considerando que consta o processo 48500 6210 de 2014 e 2019 voto por abrir a quarta fase da audiência pública número 32 de 2015 por meio do tecâmbio documental no período de 23 de setembro de 2015 a 7 de outubro do mesmo ano convistos a acolher subsídios e informações adicionais para aprimoramento da proposta resolução normativa conforme o minuto anexo que disciplina os critérios de anuência e repactuação no risco hidrológico de usinas hidrelétricas participando do MRE nos termos da medida provisória 6888 de 2015 e 2 por determinar a câmara de comercialização de energia elétrica que proceda a postergação da divulgação e do prazo para o aporte de garantias financeiras associadas ao mercado de curto prazo referente-se à contabilização dos meses de julho e agosto de 2015 para respectivamente 24 e 29 de setembro e à liquidação do MCP para os dias 14 e 15 de outubro de 2015 também referente às contabilizações de julho e agosto é o voto em discussão bem aqui naturalmente essas questões foram citadas e o diretor Tiago já comentou na sustentação oral estamos abrindo a audiência pública é evidente que o agente tem todo o espaço para aportar suas contribuições no sentido de ver refletido vamos dizer assim os pleitos dele e faremos evidentemente a análise de todas as contribuições em tempo lá da decisão final eu fiquei com uma dúvida em função do comentário que você fez porque aqui em que que nós não estamos acatando aqui o pleito da CCE eu não entendi queria fazer a liquidação de julho agosto e setembro juntas a gente vai fazer só de julho e agosto então o volume de liquidação acaba ficando maior se você fizer tudo junto então a gente está sugerindo que faça só julho e agosto que daria um volume um pouco menor e depois a gente faria a de setembro porque existe aqui uma condição complicada porque parte dos agentes são credores precisam receber dinheiro para poder cumprir as obrigações dos meses seguintes se a gente fizer ficar segurando demais as liquidações principalmente os geradores térmicos eólicos que não tem nada a ver com isso daqui estão sem receita eventualmente tem um risco de inadimplência foi por isso que a gente fez a postergação mas me parece que não adianta segurar muito mais tempo porque a gente vai precisar fazer liquidações ainda no âmbito das liminais não tem como evitar isso pois é mas a de setembro em condições normais seria feita a liquidação quando? de competência de setembro seria feito em novembro pois é no começo de novembro seria no dia 10 de novembro por aí você está dizendo que inicialmente tinha-se uma pretensão de deslocar de competência de julho a agosto para coincidir com a de setembro que será no começo de novembro isso o que nós estamos aqui encaminhando é no sentido de que essas que já estão postergadas de competência de julho e agosto elas sejam feitas nessas datas ou seja 14 e 15 de outubro portanto antes da competência de setembro aqui de cabeça eu acho que a gente só está atrasando uma semana em relação ao despacho original em relação ao original sim estava postergado para fazer coincidente com as duas de competência de julho e agosto agora no começo de outubro nós estamos postergando em uma semana os dois meses e a de setembro em princípio está dentro do calendário normal de liberação calendário normal ok então em votação eu voto com o relator também voto com o relator proclama então que a diretoria decidiu por abrir a quarta esperamos a última fase da audiência pública 32 de 2015 por meio de intercâmbio documental no período de 23 de setembro a 7 de outubro de 2015 com vistas a colher subsídios de informações adicionais para o aprimoramento da proposta de resolução normativa conforme o minuto anexo que disciplina os critérios de anuência e repactuação do risco hidrológico de usinas hidrelétricas participando do MR nos termos da medida provisória 688 de 2015 e também por determinar a CCE que proceda a postergação primeiro da divulgação e do prazo para aporte de garantia financeira associadas ao mercado de curto prazo referente a contabilização dos meses de julho e agosto de 2015 para respectivamente 24 e 29 de setembro de 2015 e também que a liquidação do mercado de curto prazo para as datas de 14 e 15 de outubro de 2015 também referente a contabilização de competência de julho e agosto de 2015 próximo item e aí